Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje vim trazer o último dia da minha viagem aqui pra vocês. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Também me sigam nas minhas redes sociais, vou deixar o nome aí na tela e o link na biografia. Beijinhos e bora pro vídeo! E aqui as coisinhas já estão separadas, menos aqui porque eu ainda vou usar algumas coisas. Aqui também, minha mala já tá pronta e ainda falta organizar essas coisinhas aqui. Agora eu vou descer lá embaixo, vou pra piscina e coloquei essa blusinha aqui só pra ir mesmo. esse short que eu estava ontem e vou com o mesmo biquíni, porque ele ainda tá molhado, aí eu não vou molhar outro. E é isso. Último dia, eu fiz saudade de como sentir. Bom dia! Bom dia! Aqui, gente, a piscina, aí é por horário. Se você quiser marcar, você tem que marcar um dia antes pra usar e... O horário que você quiser. A gente marcou bem cedinho mesmo pra... Porque a gente tem que arrumar as coisas, né? Nós sentamos aqui um pouquinho pra pegar um som. Não tá pegando tanto não, mas já já a gente vai entrar. Estamos saindo aqui da piscina, agora vamos lanchar, né? A gente ainda não comeu nada. Aí a gente vai no restaurante aqui do prédio mesmo e vou mostrar pra vocês o que é que eu vou escolher. Olha só, gente, eu escolhi um salgado com nescau e minha mãe um pão francês com manteiga e café. Aí eu vou abrir aqui o meu pra mostrar pra vocês. Olha que delícia, carne seca com queijo. Agora chegamos aqui, vou tomar um banho pra me arrumar. Ficar pronta, a gente vai sair daqui do apartamento ao meio-dia. E já são 10 horas. Agora eu vou organizar o restinho das coisas que... Ainda falta, vou deixar pra fora só minhas necessárias de maquiagens. Vou organizar todas aquelas roupas ali, ó. Que eu ainda não coloquei. Também vou organizar outras coisinhas que estão aqui, né? Que eu não sei pra vocês que eu gosto das minhas coisas. Eu vou deixar só esse necessário aqui. Galera, eu tô fazendo uma maquiagem aqui. Já passei corretivo. Passei o pó, blush. Agora eu vou finalizar fazendo minhas sobrancelhas, preenchendo elas. Passando-lhe em meu um lip tint e um gloss. Eu já tô gostando da peça, tá bem bonita, né? Eu não queria nada tão marcado e eu tô com a pele mais escura, né? Porque eu... Então minha base já não tá mais dando certo. Porque ela já tava clara. Eu vou depois comprar outra do meu tom certinho. Mas por enquanto eu vou ficar usando assim. O meu corretivo, ele é... Eu tenho um que é mais escuro. Aí fica bem no tom. A minha que ficou assim. Agora eu só vou passar a minha bruma fixadora aqui. Pra finalizar. Prontinho, gente. Já organizei. Fechei ali a mochila. Deixei só pra fora. Minha máscara, o fone. E as outras malas estão ali já. Todas prontas. Vou juntar a minha lá. Ruamos o quarto também. Deixamos tudo organizadinho. Tiramos o lixo. Limpamos também as louças. Que a gente tinha usado. E é isso. Agora a gente vai esperar dar o horário. A moça vai vir aqui, né? Pra falar pra gente sair. Aí a gente vai sair. Vamos avançar. E depois vamos direto pro aeroporto. Prontinho, gente. Já vamos entregar o apartamento. Aí eu já tô saindo aqui. Com as coisas. E é isso. Vamos dar tchau, né? Nós viemos avançar aqui no lugar bem próximo do hotel que a gente tava ficando. E que é bem aconchegante. Vou mostrar aqui pra vocês. E esse é o cardápio. Tem várias opções. Também tem café da manhã aqui. E lanches também, ó. Aí aqui tem o fulvetes. Bombons. Já saímos de lá. Agora já pegamos o Uber. Tá bom pro cara. Tá bom pro cara. Tchau. Vamos fazer o cheque aqui pela máquina que eles têm O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o queu Gente, já chegamos aqui no aeroporto de Fortaleza Também já fizemos o check-in, agora vamos lá pro portão Esperar dar o horário, né? Música 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 E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Também me sigam nas minhas redes sociais. Vou deixar o nome aí na tela e o link aí na biografia do vídeo. E é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.